Este homem revolucionou o mundo e abalou a espécie da família humana Na pequena cidade de Nazaré, um menino alegreceu Com outras crianças não brincou, com outras crianças não estudou Sua sabedoria o mundo impressionou, não cursou faculdade, nenhuma matéria estudou Foi o homem mais sábio que na terra pisou, com doze homens apenas grande batalhão formou Este homem revolucionou o mundo e abalou o alicerce da sabedoria humana Na pequena cidade de Nazaré, um jovem ressuscitou Tem a viúva que chorava, os seus planos ele enxugou Sua sabedoria o mundo impressionou, não cursou faculdade, nenhuma matéria estudou Foi o homem mais sábio que na terra pisou, com doze homens apenas grande batalhão formou Eis aí a história verídica de um homem que revolucionou o mundo e abalou o alicerce da sabedoria humana Este homem andou sobre as águas Todo o mar da Galileia, ele é o rei dos mares, rei do céu, rei na terra Sua sabedoria o mundo impressionou, não cursou faculdade, nenhuma matéria estudou Foi o homem mais sábio que na terra pisou, com doze homens apenas grande batalhão formou Música Amém. 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 Quantas vezes você mentiu, mentiu até por fim cadeia, você está servindo a Cristo, de qualquer jeito, de qualquer maneira, você está servindo a Cristo, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Amém. Amém. Quantas vezes você mentiu, mentiu até por fim cadeia, você está servindo a Cristo, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Você está servindo a Cristo, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Já joguei a capa fora, em Cristo encontrei perdão. Sou um novo homem agora, aguardo a hora da redenção Estou livre do pecado, livre da mentira, da corrupção Agora posso cantar Posso cantar, livre estou Livre estou, livre estou, pela graça de Jesus Livre estou, livre estou, aleluia pela fé 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 Jesus nos preparou A cidade no além Além do céu azul A nova Jerusalém Lá está Jesus O nosso sumo bem Cidade maravilhosa O mundo igual não tem As ruas são de ouro Calçadas de cristais Os muros são de jasmes Correiros sente brilho Na estampas anjos De brancos vestidos Além do céu azul Do céu colorido Do céu colorido Nós vamos morar Com Jesus querido Além do céu azul Além do céu azul Além do céu azul Onde do céu colorido Tchau, tchau. 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 Vamos andar com Jesus Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau O poeta lá no campo apacentava Quando o homem lhe chamava Para reunir a rei Foi Samuel que ungiu a ele a rei O poeta que lutou com Golias e venceu Moço humilde, cheio do temor de Deus Venceu grande Golias, derrotando os filisteus Lutou bastante, mas venceu seus inimigos Deus livrou do perigo Veja a obra que Deus fez Venceu grande Golias, derrotando os filisteus Quisera eu saber de tudo o que aconteceu Há séculos passados E todas as coisas que aconteceram Estão escrito no livro sacado Está escrito aos grandes milagros Com convicção, vou parar agora Quando Jesus cai em Betê E se para, saia para fora Jesus mostrou seu poder, sua glória Assim a pequena Betânia Ficou gravada em nossa história Assim a pequena Betânia Ficou gravada em nossa história Quisera eu saber de todos Os grandes milagros que foram operados Me fez lembrar de parte meu Quando no caminho estava sentado Por ali passava o mestre Jesus A morte que foi acompanhava A morte meu apavorado Com voz alta a Jesus chamava Jesus mostrou seu poder Sua glória Assim o cego bate meu E o a luz na mesma hora Assim o cego bate meu E o a luz na mesma hora Jesus Cristo é o mesmo Que curou a séculos passar É o mesmo que curou Aquele cego que estava sentado É o mesmo que ressurgiu Aquele jovem raio É o filho do Deus Altíssimo Quem jamais nos deixa sozinho Jesus mostrou Seu poder Sua glória Sabemos que Jesus cresceu Vem nos buscar a qualquer hora Sabemos que Jesus cresceu Vem nos buscar a qualquer hora Peregrino na terra Salmo 119 E o verso 19 nos diz Sou peregrino na terra Não esconda de mim os teus mandamentos É muito comum dizer-se entre os cristãos Somos peregrino na terra É certa a expressão Mas não é completa Não é tudo quanto a alma deseja conhecer Somos peregrino na terra Mas torna-se necessário Explicar a alma Qual é o seu país Onde está a sua pátria E mostrar-lhe o caminho do lar Filipenses capítulo 3 Verso 20 nos diz Mas a nossa cidade está nos céus De onde também esperamos o Salvador O Senhor Jesus Cristo Em inúmeras vezes Quanto as tribulações nos oprimem E as aflições nos rodeiam Nesses momentos O desejo da alma é voar Até alcançar segurança e paz Sente que é estranho aqui na terra Tem saudade do lar Mesmo que jamais tenhamos lido Acerca de um lugar de bem-aventurança Sabemos que este lugar existe Entendemos que há um lugar Onde a alma possa ser feliz Viver e gozar a paz de Deus Pela Bíblia sabemos Que esta terra Tal qual nos apresenta Não é a nossa pátria Alguma coisa nos testifica Que é uma terra mais formosa Um país mais ditoso É mais feliz Sem que o tenhamos visto A nossa alma está cansada Do que vê E do que sente aqui no mundo Não se conforma Com as diretrizes Que a vida tomou É só se separar Salvou Para uma pátria destante Sabe que esta não é a terra Que emana leite e mel Reconhece que onde vive É um país árido Juncado de cartos e espinhos Refere a sensibilidade do justo Reconhece que as casas Que construímos e destruímos Não são as moradas Que Jesus foi preparar Não Esta não é a nossa terra Tudo aqui é estranho Somos peregrinos na terra Alma desperta Tens razão de desejar A entrada ao lar Aqui não é a terra dos salvos Tens morada de beleza Jamais descrita ao mortal E vives aqui nesta terra Desambientada Faminta Inconsolável E incompreendida Alma Por que não voltas ao lar Não conheces o caminho Aquele que foi preparar morada Jesus também declarou Eu sou o caminho Cristo é o caminho Para a terra dos salvos E a nossa pátria Falta ter destreza para voar A oração levar-te-á A terra do amor A cidade de Deus Onde não sentirá dor Tanto tristeza Onde serás feliz para sempre Amém A terra do amor 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 A terra do amor